O que é a história do Brasil? Falando a respeito dos últimos dez anos da história do Brasil, eu diria que após uma fase negra da história do Brasil, entramos numa fase mais negra ainda da história do Brasil. Foi um período muito cínico, muito calhorda, muito mentiroso, muito panaca. Eu imagino, por exemplo, se em vez do Bush, tivesse sido referendado o Al Gore como presidente dos Estados Unidos, como teria sido tudo diferente aqui?